E finalmente, atualizando os curiosos de plantão por aí, novidades fresquinhas e inéditas a respeito do novo Rainbow Six Mobile, versão de smartphones do já conhecido Rainbow Six de PC e consoles. A convite da Ubisoft Brasil, eu testei o game e ainda descobri algumas informações de lançamento pra contar pra vocês. Desde já, deixa o seu like aí abaixo pro YouTube e recomendar esse vídeo pra mais e mais fãs do Mobile, pode crer? Valeu pela força de verdade, bora pro vídeo. E pra quem me segue no Instagram, já não é novidade esse vídeo. No último mês de agosto, eu tive um evento fechado do Rainbow Six Mobile a convite da Ubisoft Brasil, onde lá foram divulgadas algumas informações de datas de lançamento e beta do jogo. Informações essas que foram divulgadas também esse final de semana durante o último Ubisoft Forward. Mas vamos começar do princípio. O Rainbow Six Mobile, ele é obviamente uma versão dedicada pra celular do Rainbow Six 5 vs 5 competitivo, que a gente já conhece. Esse é um game dirigido por uma equipe nova formada com devs especializados nesse ramo de mobile, também da Ubisoft Montreal, que trabalhou em conjunto com as equipes originais do CID, e durante a gameplay vocês vão perceber como eles realmente trabalharam em conjunto. Desde cá eu já vou confirmar o principal pra vocês. Rainbow Six Mobile, por enquanto, não tem data de lançamento oficial, porém, ainda agora em setembro mesmo, vocês têm a oportunidade de testar o game no celular de vocês e verem o que a Ubisoft tá preparando. Mais especificamente, a rapaziada do Android já tá recebendo acesso ao beta fechado do jogo aqui no Brasil. De primeiro momento, só a galera do Android vai ter a oportunidade de testar o game, enquanto a galera do iOS vai ficar babando, infelizmente, mas relaxa. O game chega pra ambos sistemas no final das contas. E uma parada que muita gente vai gostar de saber, o jogo não vai ter suporte a emulador pra galera jogar pelo PC, então vai ser uma experiência mais justa se não descobrirem nenhuma forma de burlar esse sistema antes, né? Sem contar que já rolou um teste exclusivo alpha pra galera da gringa, e agora pra esse beta, os devs já corrigiram vários bugs e melhoraram imensamente os gráficos e jogabilidade do game. Então vai ser uma experiência mais fluida e natural, de acordo com os desenvolvedores. E uma coisa muito importante de se ressaltar é que o game se chama Rainbow Six Mobile, e não Rainbow Six Siege Mobile. O que quer dizer que assim como foi com o Extraction, a Ubisoft pegou grande parte do conteúdo do Siege, como operadores, mapas e armas pra criar esse jogo, mas ele funciona de uma forma diferente da conhecida hoje. Em operadores, por exemplo, Thermite tem a 552 Comando, que é da EQ originalmente, a Ash tem um lançador acoplado à sua arma, sem contar que alguns operadores como Smoke e o Thatcher possuem armas inéditas desenhadas pra essa versão mobile. Então os gadgets, eles são balanceados de forma diferente, o visual e a identidade dos operadores são completamente novas, se comparado com as que a gente já conhece. E isso é muito legal porque é o jogo que a gente conhece e não é ao mesmo tempo, o que gera um hype de querer aprender o jogo novo, eu pelo menos curti demais. O fato dos mapas serem os mesmos que a gente já conhece, eles são diferentes, aqui e ali tem alguns detalhes que são exclusivos no mobile, bem legal. Inclusive na versão alpha, o banco e fronteira estiveram disponíveis, e agora no beta, o mapa club também vai estar liberado pra galera testar, e claro, na versão final, mais mapas estarão disponíveis, e como no mobile as temporadas começam mais rápido, as chances de mais e mais mapas estarem chegando é bem grande. E falando de jogabilidade em si, vamos lá. As partidas, elas também são bem menores que as do Siege, de versão física. De primeiro momento não vai existir um modo ranqueado, então na casual a partida termina em 3 rounds. Então a primeira equipe que vencer duas rodadas já vence a partida, e isso torna as partidas bem, mas bem rápidas mesmo. Em termos de gameplay, vocês já estão assistindo aí de fundo o que é exatamente as mesmas mecânicas, desde reforço de parede, acionamento de gadget, inclinação de mira, barricadas em parede, sistema de olhar câmeras e drones e tudo mais. É exatamente como se você estivesse jogando o Rainbow Six Siege no celular. Imagina isso num intervalo de faculdade, ou num rolê paradão fechar o squad com a galera. Muito massa. E o mais importante, o game não tem data de lançamento por enquanto, mas ele terá suporte total aqui no Brasil com dublagem e servidores locais, além do fato de ser totalmente gratuito. Eu vou deixar vocês acompanhando a gameplay que a Ubisoft Brasil liberou pra gente mostrar pra vocês, pra vocês entenderem certinho do que a gente tá falando. Então se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de enviar pra rapaziada, e claro, ficar de olho no canal pra mais novidades atualizadas a respeito do novo Rainbow Six Mobile. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Isso. O que é isso? Emhy steel, eu ouvi mais. Imagina eu, me que é. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL The team is down to their last operator. Light in position Closing a frag One minute remaining Enemy location Enemy team has been deep sick Play to stick it to the old man I know winning isn't everything But this feels pretty great But this is a bit of a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho